Sabe qual é? Aumenta o volume da putaria que o F2 chegou Olha só, vou te falar logo o proceder É o Alpha MPC, porra Hoje no final do baile vai rolar uma revoada Chama as puta adestrada As que chupa sem vergonha e senta sem palhaçada As que chupa sem vergonha e senta sem palhaçada Anota aí e vê que tu não esquece Descansa que nada, hoje eu quero revoada 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 E aí Desoltinho, manda pra elas Vamos assim, vamos assim ó Hoje é pau na piranha safada Hoje é pau na piranha safada Deixa ela envolver comigo que hoje ela toma vara Hoje é pau na piranha safada Hoje é pau na piranha safada Deixa ela envolver comigo que hoje ela toma vara Hoje é pau na piranha safada, hoje é pau na piranha safada Deixa ela envolver comigo que hoje ela toma vara Toma, toma vara, toma, toma vara Hoje no final do baile vai rolar uma revoada Chama as puta a destrada, as que chupa sem vergonha E senta sem palhaçada, as que chupa sem vergonha E senta sem palhaçada, anota aí, vê se não esquece Descansa que nada, hoje eu quero revoada Descansa que nada, hoje eu quero revoada E aí, Desotinho, manda pra elas Vamos assim, vamos assim Hoje é pau na piranha safada, hoje é pau na piranha safada Deixa ela envolver comigo que hoje ela toma vara Hoje é pau na piranha safada Hoje é pau na piranha safada Deixa ela envolver comigo que hoje ela toma vara Hoje é pau na piranha safada Hoje é pau na piranha safada Deixa ela envolver comigo que hoje ela toma vara Toma, toma vara Toma, toma vara Toma, toma vara Toma, toma, toma